Estão abertas as inscrições para os interessados em participar do Prêmio Literário José Lins do Rego. Quem traz mais detalhes para a gente é Gabriel Guimarães. Boa tarde, Gabriel. Olá, Lucas! Olá, você que nos assiste! Hoje eu começo falando sobre as inscrições para o Prêmio Literário José Lins do Rego. As inscrições são permitidas até o dia 29 de setembro pelo formulário que aparece aqui na tela. Serão aceitas cinco obras originais dentro das seguintes categorias. Romance, conto, crônica, poesia e obras infantos juvenis. Os livros selecionados serão publicados pela editora A União. E terão um evento de lançamento previsto para acontecer no dia 3 de dezembro em João Pessoa. E daqui a pouco eu volto com mais notícias da cultura. Lucas, é com você!